Olá, valorização da arte, da cultura e demandas relacionadas ao meio ambiente. Esses são os destaques que o vereador Lelo Pagani traz para o Direto da Sessão nesse 13 de fevereiro. Vamos começar falando da valorização, da moção de aplausos para artistas botucatuenses? Perfeito. Nós tivemos dois artistas que nos encheram os olhos de alegria mesmo com o que eles fizeram na entrada do shopping botucatu e que realmente chamaram a atenção pela beleza que eles retrataram alguns pontos de botucatu em verdadeiros quadros ali na entrada do shopping botucatu. Então, eu fiquei muito impressionado com isso, como a gente tem gente boa fazendo com a maior naturalidade isso e crianças principalmente, isso me chamou muita atenção, crianças vendo aquilo e querendo fazer igual. Então, o que serve de modelo a você expandir a ideia de você mostrar cultura, mostrar arte para as crianças? Isso me chamou muita atenção e nós fizemos essa moção para cumprimentá-los e para homenagear esse trabalho. Muito bem, essa valorização que o vereador também tem como atribuição, sendo ele o representante do povo aqui na Casa Legislativa. E agora, então, vamos para os requerimentos, as demandas que você solicitou. E elas são três e elas estão interligadas, tem um pano de fundo aí, mas relacionados ao meio ambiente, né? Exatamente, nós estamos num momento de muita chuva, tanto que já estão mudando até as tabelas de chuva, de água, de tanta água que está caindo, não tem mais aquilo lá. Nos últimos 100 anos choveu, foi água, não. Agora, o tempo de chuva de 100 anos está vindo a cada 5 anos, então está mudando tudo, todo o meio ambiente está desequilibrado. Então, eu estou pedindo para o prefeito mais uma vez, não só pedir para outros prefeitos, estou insistindo com o Pardini agora e também com o secretário do Verde, Felipe Martins, para que a gente possa ter o IPTU verde na cidade, a gente possa ter mais áreas drenáveis na nossa cidade, para que a chuva, ela possa adentrar a terra, né? Ela não tenha tanto asfalto, tanto cimento para poder realmente você fazer grande quantidade de água e que possa causar destruição. Junto disso, eu trouxe também uma demanda que tem a ver com vários bairros de Botucatu, mas eu trouxe um bairro em especial, que é o Condomínio Laguna, um bairro de Botucatu, na Avenida Odilon Cacetari, que está sendo asfaltado agora, só que caiu tanta água no Laguna, invadiu tanta casa, né? Que a gente, eu chamei o secretário, inclusive, né? Para que a gente possa, chamei a atenção do secretário de Infraestrutura, o Rodrigo Taborda, para que a gente possa fazer um estudo ali e essa água, ela seja colocada de uma maneira ordeira ali, passando por baixo da Odilon Cacetari, onde ela já é passada, mas antes de fazer o asfaltamento, porque senão nós vamos ter que fazer o asfaltamento do asfaltamento, fazer buracos ali, para que essa água possa ter vazão para o outro lado da avenida. Essa região, inclusive, que vai ser o acesso à barragem ali do Rio Pardo, né? Exatamente, então é um acesso que vai cada vez mais ter mais gente morando e a gente tem que pensar no futuro, a gente tem até uma comissão aqui na Câmara Municipal, pensando nisso, eu faço parte dessa comissão, representando o Legislativo, onde a gente vai fazer o zoneamento de toda essa área, da Gastão Dalfarra, pela Odilon Cacetari, até a represa do Rio Pardo. Agora, o outro requerimento aí é um tema mais específico, vou pedir para você explicar melhor, que fala da política reversa, de logística reversa de medicamento. É, tem muita gente me perguntando e eu achei bem interessante isso, quando você, e todo mundo tem esse problema em casa, quando você tem um remédio, passou a validade, o que eu faço com esse remédio? Jogo fora? Jogo no lixo? Vai para o nosso aterro? Isso tem a ver com o meio ambiente também, existe um decreto, uma portaria federal, e faz com que as farmácias recebam esses remédios, e a própria farmácia, onde você comprou o remédio, ela faz essa política reversa do remédio. Então, ela vai encaminhar para o laboratório, para o laboratório dar o destino correto para esse remédio que passou da validade. Então, esse é o destino correto que a gente tem que dar. Eu estou pedindo para o Ministério do Meio Ambiente, através da ministra Marina Silva, para que ela encaminhe para a gente aqui na Câmara quais as farmácias já estão adaptadas para receber esses remédios aqui em Botucatu. Muito legal, vamos continuar acompanhando essa pauta e depois a gente grava uma utilidade pública. Por hoje a gente fica direto da sessão de 13 de fevereiro, aqui na Câmara de Botucatu, com o vereador Lelo Pagani. Tchau. 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 Tchau.